Presidente, senhoras e senhores e quem está acompanhando essa sessão, registrar a posição importante dos parlamentares sul-africanos que votaram nessa terça-feira a favor do fechamento da embaixada israelense e da suspensão de todas as relações diplomáticas até que haja um cessafogo no massacre que Israel está promovendo contra os palestinos na faixa de Gaza. Parlamentares sul-africanos que conhecem bem o que é essa realidade de apartheid que é realizada também pelo Estado de Israel. O governo brasileiro tem que ir no mesmo sentido, inclusive de outros países latino-americanos, como Colômbia, como a Bolívia, como o Chile, que ampliou as suas ações diplomáticas contra o genocídio promovido pelo Estado de Israel. Os nossos cumprimentos aos parlamentares sul-africanos pela aprovação dessa resolução que contou, presidente, com um número significativo de votos, 248 votos favoráveis contra 91 votos contrários. Parabéns aos deputados, aos parlamentares sul-africanos, não ao genocídio de Israel contra os palestinos.